Olá pessoal, aqui é a Inara começando mais um vídeo pra vocês e o tema do vídeo de hoje é organização com caixas e cestos. Hoje eu trouxe pra vocês algumas ideias, algumas soluções simples de como você pode organizar diferentes cômodos da casa usando caixas e cestos. São dicas simples, mas que podem ajudar você a organizar e manter as coisas organizadas no dia a dia. Porque quando a gente tem um lugar pra cada coisa, fica muito mais fácil. Se você gosta de vídeos de organização, já deixa o joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo novo. Lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal de segunda, quarta e sexta às 18h, então anota aí pra não esquecer. E agora sim, sem mais enrolação, vamos lá conferir as dicas que eu separei pra vocês no vídeo de hoje. É janeiro e se você ainda não desmontou a sua decoração de Natal, aqui vai uma dica pra você. Caixas organizadoras são ótimas aliadas pra guardar e organizar os itens de Natal, né, pra deixar ali tudo guardadinho, tudo organizadinho pra próxima decoração de Natal. Então esse ano eu comprei essa caixa aqui grandona, ó, e usei pra organizar os meus itens de decoração de Natal, os itens da árvore também. E aí o que eu fiz foi separar tudo assim, ó, em saquinhos. Então eu guardei as bolas vermelhas em um, as bolas douradas em outro, guardei os enfeitinhos diversos vermelhos assim também, ó. Fiz tudo, separei tudo em categorias nos saquinhos, ó, esses rosas, os enfeitinhos dourados, guardei aqui a minha bota de Natal e esse arquinho de Natal também. Então facilitou bastante porque eu consegui separar tudo, né, por cores, assim, então na hora que eu precisar montar a decoração de Natal de novo na próxima vez, já vai tá tudo organizadinho. Fiz a mesma coisa aqui, ó, com o... eu tenho dois pisca-pisca aqui, eu enrolei nessa base aqui de papelão, que é aquela que a gente tem naqueles saquinhos plásticos, plástico filme, alumínio. Então eu peguei, tinha acabado e enrolei o pisca-pisca aqui, ó, então fica certinho. Na hora que eu precisar montar a árvore de novo, é só desenrolar, fica bem prático. E é legal porque aqui, ó, eu tampo e eu posso até usar na decoração da minha casa também, ó. Ela tem esse tom aqui que combina, né, com a decoração da minha casa, então eu tô deixando ela aqui na minha estante lá em cima. Então ela fica guardando os enfeites de Natal e ao mesmo tempo decora também, serve de decoração. Então vai aí a dica pra você. Outro lugar onde as caixas e cestas organizadoras podem ser muito úteis é na lavanderia também. Aqui na minha lavanderia eu comprei quatro caixas organizadoras como essas aqui, ó. E na verdade eu tirei a tampa, eram caixinhas mesmo, eu tirei porque eu acho que cestinhas assim funcionam melhor na lavanderia. Dá pra você levar os produtos de limpeza quando você for fazer a limpeza da casa. E aí eu comprei quatro e usei pra organizar, categorizar os produtos de limpeza aqui na lavanderia. Então em uma delas eu coloquei os produtos que eu uso na lavagem das roupas, em outros produtos que eu uso na limpeza do banheiro e assim por diante. E se você quiser ver, aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro a decoração e a organização da lavanderia, como eu fiz. Então eu vou deixar linkado aqui em cima pra você assistir. Outro lugar onde você pode usar caixas e cestas organizadores é na cozinha, pra organizar o armário da dispensa. Então a dica é usar cada cestinha pra organizar e setorizar os alimentos. Você pode usar uma pras gulzeimas, outra pras massas. Você pode até usar uma cestinha como essa daqui, ó, pra colocar aquilo que você sempre usa pra cozinhar. Tipo óleo, vinagre, condimentos. E fica bem prático ao alcance das mãos também, você pode deixar ali perto do fogão. Então caixas e cestas organizadores também são uma ótima solução pra organizar a cozinha. O ideal é que você crie uma organização que faça sentido pra você e que seja fácil pra você de manter organizado no dia a dia. E falando em organização da casa, eu desenvolvi pra você um planner que vai te ajudar a organizar aí a sua casa, organizar o cardápio da semana, a lista de compras do supermercado. Tem várias folhas aí de planejamento pra você se organizar, organizar a rotina de limpeza da casa, a rotina de limpeza por cômodo da casa também. Tem etiquetas pra você imprimir e usar pra organizar as suas caixas organizadoras, colar ali nas caixas organizadoras ou nos seus potes de mantimentos na cozinha também. Então dá uma olhada, eu vou deixar o link aqui embaixo nos cards pra você também. Eu tenho certeza que você vai amar e que vai te ajudar muito aí na organização da sua casa. E olha só, aqui na minha penteadeira eu fiz a mesma coisa. Eu tenho essa gaveta grande aqui, mas ela não tinha divisórias dentro. Então eu aproveitei essas cestinhas aqui, que na verdade são as mesmas caixas organizadoras, o mesmo modelo das caixas que usei na lavanderia. E aí eu tirei as tampas também e usei aqui como divisórias de gavetas. Então funcionam super bem também. Nesse caso, o importante é você escolher cestinhas e caixas organizadoras que tenham a mesma altura, assim, da sua gaveta, né? Se ela for muito maior, a gaveta não vai fechar. Então essas daqui são da altura exata da minha gaveta, então deu certinho. E o legal dessas caixas organizadoras aqui é que eu comprei nessas lojinhas de chinês, sabe? Lojinhas de utilidade. Eu paguei R$9,00 em cada uma, mas elas têm um tamanho bem legal. Então eu uso aqui no quarto, na penteadeira, uso lá na lavanderia também. Então pra mim, pelo menos, são muito práticas, muito úteis, muito versáteis também. Então eu amo. E mesmo que você não tenha uma penteadeira, assim, pra organizar suas maquiagens, você pode usar esses modelinhos de caixas organizadoras também, guardar todas as suas maquiagens dentro. E aí você consegue deixar em qualquer lugar, tipo, dentro do guarda-roupa ou em cima de uma prateleira. E olha só, esse tipo de caixa organizador aqui, ó, é bem legal pra você organizar o escritório. Aqui eu uso pra organizar os meus materiais de DIY, ó. Então nessa caixa aqui, por exemplo, tem várias tintas, colas. Mas eu tenho outras duas caixinhas dessas, cada uma de um tamanho. E aí eu uso pra organizar os meus materiais de DIY. Mas você pode usar também pra organizar material de escritório, cadernos, itens de escritório mesmo. Ou até se você tem filhos, você pode usar pra organizar o material de arte das crianças. E outro lugar onde você pode usar cestos e caixas organizadoras também é pra organizar o banheiro. Então aqui no meu armário do banheiro, eu tenho essa caixinha aqui onde eu guardo sabonete, pasta de dente, tem um vidrinho de óleo de coco aqui também, sabonete líquido. Então eu deixo tudo organizadinho aqui dentro. E é legal porque fica tudo organizado, fica bonito também. Então você pode utilizar esse tipo de cesta e caixas organizadoras pra organizar o banheiro também. E você também pode criar as suas próprias caixas organizadoras. Olha só esse modelinho aqui. É um caixote de feira. Eu coloquei, pintei ele, né? Coloquei um puxador, coloquei algumas rodinhas e ficou super legal. Na verdade eu tenho colocado, guardado os meus sapatos aqui. Mas o legal desse tipo de caixa é que você pode usar, por exemplo, no quarto das crianças pra organizar os brinquedos também. É super fácil de fazer, fica super barato também. E é uma ótima opção aí pra você que quer, né, organizar um cantinho da casa e não quer gastar muito também. Aqui no canal tem um vídeo ensinando a fazer. Então eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma olhadinha e aprender a fazer. Mas é super simples. E eu vou deixar linkado aqui em cima pra você conferir um vídeo, um passo a passo. Onde eu mostrei pra você como fazer uma caixa de organizadores numa caixa de sapato. Fica lindo e você pode usar pra organizar diferentes itens aí na sua casa. Então dá uma olhadinha que eu tenho certeza que você vai amar. Olha o que tá aqui em cima nos cards pra você. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado dessas dicas de organização. Se você gostou, deixe joinha pra mim porque ele é muito importante. Então não esquece, deixa o joinha aí embaixo pra mim. Comenta aqui embaixo também o que você achou do vídeo de hoje. Qual das dicas foi a sua favorita. Se você já usa caixas de cestas e organizadores aí na sua casa que eu vou amar saber. Então é isso. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo.